Esse é provavelmente o último depoimento que eu gravo aqui na cidade da Beira. É o último dia, então. Estou indo ao fim da tarde num voo para Maputo. E sol suficiente de tempo para passar a noite no hotel, acordar cedo e voltar para Joanesburgo, São Paulo e Florianópolis. Então é o dia de um balanço final da experiência aqui na cidade da Beira. A sensação é de missão cumprida, de que valeu a pena ter vindo. Ver a realidade da rede de ensino, dos professores, dos estudantes, a realidade cultural, social do Moçambique. A avaliação que eu faço da feira, que foi um grande sucesso em termos de qualidade científica dos trabalhos. E isso foi o que mais me surpreendeu. E, em muitos casos, talvez a maioria dos bons trabalhos tinham um aspecto mais de inovação, de invenção. E com o objetivo de resolver problemas muito reais das comunidades rurais. Podemos considerar que é uma elite dos estudantes, mas de estudantes, oriundos de, a maioria deles, de zonas rurais. A maioria deles de comunidades recônditas, como eles chamam. Que tem péssimo acesso rodoviário. A realidade que eles descrevem é realmente de uma maioria esmagadora ainda do país, em condições bastante precárias de urbanismo. Foi muito tocante ver a emoção dos meninos que ganharam os prêmios. Alguns deles eu pude ver nos olhos, assim, aquela gana de dizer agora. Se deu certo até aqui, se eu ganhei esse prêmio, eu vou atrás do meu sonho de aprender, de ganhar conhecimento, de evoluir. Aqui, nesse caso, eu estou no hotel, já entreguei a chave do quarto, já tive que fazer o check-out. E estou aqui no fresquinho, no ar-condicionado, simplesmente fazendo esse balanço final. É isso aí.